Garçonete ajuda Andarilho, e o que ele faz para ela em seguida a deixa perplexa. Ajudar aqueles que estão em posições menos favorecidas, podem transformar não só a vida deles, mas como a de todos ao redor. Diversas vezes passamos por pessoas famintas nas ruas, mas na verdade elas precisam de nós mais do que imaginamos, e um simples bom dia ou um sorriso pode fazer a diferença na vida de alguém. E uma linda história sobre cuidar do próximo você confere agora, aqui no Jerof News. Marissa Pena dirigiu para o trabalho esperando um dia normal, mas esse dia não seria nada comum para ela. Quando Marissa não está trabalhando como maquiadora profissional, ela trabalha como garçonete em uma lanchonete no Arizona, nos Estados Unidos, para ter uma renda a mais. Um dia quando Marissa estava estacionando seu carro perto da lanchonete onde trabalhava, avistou um morador de rua, que estava com a cabeça baixa e aparentemente chorando. Marissa podia muito bem virar o rosto e continuar seu caminho até o trabalho, mas ao invés disso, ela foi até o idoso e perguntou se estava tudo bem. Naquele instante, o homem abaixou a cabeça, respondeu que não e logo em seguida começou a chorar. Marissa então perguntou se ele estava com fome e disse que o levaria para comer alguma coisa. A moça pegou no braço do senhor e sentou dentro da lanchonete, dizendo que ele poderia pedir o que quisesse para comer. Quando os dois começaram a conversar, o idoso chamado Rick contou sua história de vida e deixou Marissa completamente comovida. Ele lhe contou que havia chegado à cidade apenas há alguns dias e que havia sido atropelado por um carro que nem sequer parou para socorrê-lo. Desde então, ele vive com dor e não pode ir ao hospital por não ter documento. Depois que Rick terminou sua refeição, disse a Marissa que nunca iria esquecer seu nome e seu rosto e que sua atitude lhe deu esperanças para continuar a viver. Logo em seguida, ele mostrou a ela um colar, que estava gravado um versículo da Bíblia e lhe disse que era a única coisa de valor que levava com ele. Após Marissa tirar uma foto com ele para eternizar aquele momento, Rick disse que gostaria que ela ficasse com seu colar como uma forma de agradecimento para a esperança que ela lhe deu. Marissa ficou sem palavras, pois a única coisa que ele tinha, ele deu a ela. E isso era uma dívida que ela jamais poderia pagar Rick. Depois do ocorrido, a jovem decidiu postar essa linda história em sua rede social e ainda deixou um lembrete para todas as pessoas. Por favor, lembre-se de ser sempre gentil. Lembre-se de ajudar quem precisa e fazer isso sem desejar nada em troca. Também envie pensamentos positivos a Rick e a todos que moram nas ruas. Eles precisam de nós. E aí, você também já passou por uma situação parecida com esta? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever no nosso canal e nos vemos aqui na próxima notícia.